O Vira O retiro recolhido E com a naranja de estado Cantou o fado corrido E com a naranja de estado Cantou o fado corrido O Vira do Minho veio à capital Juntou-se ao fedinho e fez a real E agora contente nas ruas à toa Cantou toda a gente ouvir a Lisboa E agora contente nas ruas à toa Cantou toda a gente ouvir a Lisboa Pelas bielas de Alfama Nos recantos mais barristas Andam lenços de Viana Sobre os ombros das palistas E a guitarra em seu trinato Quis fazer como o domingo E já vai tocando o fogo Ao jeito do cavaquinho E já vai tocando o fogo Ao jeito do cavaquinho O Vira do Minho veio à capital Juntou-se ao fedinho e fez a real E agora contente nas ruas à toa Cantou toda a gente ouvir a Lisboa E agora contente nas ruas à toa Cantou toda a gente ouvir a Lisboa 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 Cantou toda a gente ouvir a Lisboa